Aqui nesta propriedade, no interior de Pato Branco, os gansos são os destaques entre as aves, mesmo que para a panela sejam preferidas as galinhas caipiras. As proprietárias Ivonete Mioto Deitos e Bernadette Mioto de Favre explicam que há uma boa relação com os gansos. São dois, dois, bem mansinhos. Principalmente esse de estimação, esse é o Kiko. Se tem gente ali, ele brinca, é apiazado, ele morre. Os médicos veterinários Nathalie Moraes Leiro e Ivan Ascari foram até a propriedade para coletar sangue das aves. O Kiko foi o primeiro, um trabalho que exigiu muita habilidade dos técnicos. Muita penugem e difícil de encontrar a veia debaixo da asa, mas nada impossível para os veterinários. Em pouco tempo, o frasco estava cheio. Eles também usaram o tradicional cotonete para coletar secreção das aves, que também serão usadas para a mesma finalidade. A primeira etapa que foram as aves comerciais, já foi realizada. E agora a gente está na etapa das aves de subsistência, que é para o próprio consumo familiar. São as galinhas de subsistência e as aves de vida aquática. As aves de vida aquática atuam como reservatório de alguns vírus. Investigar nas aves que vivem soltas é se adiantar caso haja contaminação. É um alerta para a produção comercial. A gente identificando esse vírus em aves que são criadas de forma livre, a gente consegue impedir que esses vírus entrem na parte industrial, que é uma parte que tem mais biosseguridade. O trabalho faz parte de um projeto nacional de investigar doenças como a gripe aviária, que tanto preocupa o mundo. Do Brasil inteiro que vão ser analisadas também amostras dessas aves, aqui no Paraná a gente ainda não tem previsão de quando é que vai ser divulgado. Os profissionais da Adapar chamam a atenção. O trabalho é preventivo. É tudo prevenção. É bom até reforçar isso daí, para o pessoal também não ficar desesperado, achando que tem influência aviária, doença de neocastra. A gente, na verdade, está fazendo uma investigação de circulação viral, é para a gente comprovar até pelo nosso mercado consumidor, que a gente não tenha presença desses vírus aqui no Paraná e no Brasil. Outra coisa também que eu acho importante é a gente pedir para os produtores que criam aves para o seu próprio consumo, para, num caso de mortalidade de aves, ou sintomatologia respiratória ou nervosa das aves, comunicar a Adapar, que a gente atua também no atendimento de notificação de doenças desse tipo de aves, não somente na parte industrial. As proprietárias gostaram e aprovaram a iniciativa. Eu acho legal, né? Porque daí é uma coisa para a saúde, né? É uma segurança. É uma segurança. A gente está mais seguro, né? Com a saúde, né? Tudo, né? Consumir as galinhas com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade, né? Consumir as galinhas com mais tranquilidade.